O governo federal já definiu o calendário de vacinação, inclusive com a inclusão da vacina da Covid no calendário de rotina. Vamos acompanhar a reportagem completa no JR23. As doses contra a Covid-19 já foram incluídas na caderneta anual que oferece proteção de mais de 20 doenças, entre elas o sarampo, a cachumba e a rubéola. Nos últimos anos, houve queda na cobertura vacinal do país e uma das prioridades do Ministério da Saúde é reconquistar a confiança da população para evitar novas epidemias e a volta das doenças erradicadas, como a poliomielite. O cronograma das campanhas foi fechado com o apoio de estados e municípios. A primeira ação será no dia 27 de fevereiro, com a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19, com prioridade para casos com maior risco de desenvolver formas graves da doença. São os idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência. Já no mês de abril, está prevista a campanha contra o vírus influenza, que este ano será intensificada. A vacina da gripe sempre acontece antes da chegada do inverno, quando aumentam os casos de doenças respiratórias. Nessa etapa, também vai ocorrer a multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas. A maioria das vacinas são aplicadas nos postos de saúde o ano todo, mesmo fora das campanhas nacionais.